Confira nesse vídeo todas as novelas e alguns trabalhos que a atriz Lucélia Santos fez até hoje. Seu nome completo é Maria Lucélia dos Santos. Ela é atriz, diretora, autora e produtora. Lucélia Santos nasceu no dia 20 de maio de 1957. Atualmente ela tem 65 anos. Ela nasceu na cidade de Santo André, São Paulo. Ela iniciou sua carreira artística no teatro aos 14 anos de idade em uma peça infantil, Dom Quixote. E sua primeira novela foi Escravesaura no ano de 1976, onde fez um gigantesco sucesso e se tornou conhecida no mundo inteiro. Lucélia Santos tornou-se avó em 2017. Sua neta Carolina é filha do seu único filho Pedro, que também é ator. E se você também curte o trabalho dessa atriz, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos agora conferir todas as novelas com essa atriz, ok? Transcrição e Legendas por Quixote. 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 Transcrição e Legendas por Quixote.